Fala aí galera, olá a todos, esse é o Certo Gaming, soltando aí mais um vídeo para vocês, nosso Inviso Boi, que se é aquele filme forte, né? Bem, a missão de dinheiro não deu muito certo, né? Essa é o que faz daqui legal, né? 5 horas. Nós vamos agora... Para o... Seria legal dar um upgrade no Deca, né? Porque as duas foram receber upgrade, mas ele não. Bora nisso. Tudo bem? Vamos com o laboratório de cibernética, né? Vamos começar a nossa brincadeira aqui então. O que é responsável pela segurança? O cara é terrível. Tá. Então, vamos com a nossa Olivia. Onde que nós temos porta aqui? Porque eu não estou nem enxergando porta. Opa! Bom que ele chegou rapidinho. Perfeito. Tá. É, aqui na verdade não tem nada, né? A Olivia... A Olivia... Para cá não tem nada que eu possa ver, né? Então... Terminar o segundo, basicamente. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Perfeito. É... Vamos... Onde é aqui? Vamos encontrar a Olivia. Voltar pra lá. Foi... É. Vamos terminar o segundo. A Internacional vem para cá Você Pode vir até aqui Você volta para cá Beleza Ela não consegue, né? Tá Porque se eu fizer isso aqui agora, nesse momento Boa Ela não pode fazer nada, por enquanto, né? Pegamos a grana, terminar o turno Agora, eu acho que o ideal, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a Internacional daqui O que ela consegue, ó, é isso que eu tô falando Não, não tem, né? Planejador, revela 2, 5, 11, nossa O deck vem para cá Em cima do corpo Agora A Incógnita pegou uma coisa, né? Vamos lá Você vai vir para cá Vamos espiar A Internacional, ele vai continuar aqui Tá Perfeito Tudo bem Vamos pegar Perfeito A Olívia Já tem Porque aqui, ela vai ficar sem energia Eu vou dar uma olhada Continuar 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 Então Então Eu vou pagar só para dar uma olhada Aqui Olha ali, a saída De trancar De trancar Impults Mais 2 De energias Para ser ativado O quê? Peraí Um firewall 4 de energia Meu Deus Tá Eu vou começar a mover o pessoal Aí não Né, filho Porra Aí tu me trollou Né, filho Caraca Que trollada nervosa Foi essa Não, essa aqui Foi de graça Gente Cara Foi muito gratuita Essa Assim Tá Tá Já tem um alto, né? Fecha a porta, agora vamos tirar todos vocês daqui, fecha essa porta. E você vem para cá, Internacional, tá, já deu uma espiada boa, volta para cá, Olívia, ela vem para essa sessão, a incógnita. Vou ganhar até aqui. Terminal tudo. Se eu der aqui, acho que vai ter que ir um pouco mais longe. Ah, Olívia, eu não estou entendendo onde que está isso. Espera aí. Pegamos. Agora. Perfeito. Enquanto você já fica aqui. Tá. Você, Internacional. Tá, e você? Vem para cá. Por que eu tenho um minuto? 5 turnos. Não, não, nossa, cara, eu não acredito que eu fiz isso. A incógnita me encerrou, gente. Aqui já não tem mais nada, né? Meu Deus, tem tudo isso ainda, gente. Calma aí. Vamos para cá e fecha essa porta. Depois dessa daqui eu preciso, né? O problema é que eu vou gastar 4 de energia, né? Vamos para cá. O Death já está certo. Terminal tudo. O problema aqui é que eu vou deixar o Lívia nessa região, tudo bem? E fecha a porta. Passe de segurança, você vai ter que vir para cá. A parecia ele é com a incógnita. É, espia. Nossa, eu achei. Tem uma câmera aqui. Se eu conseguir chegar um pouquinho mais ali Tá Agora é sobrevivência, gente Vou ter que dar um jeito Porque Essa energia está complicada aqui, gente Enquanto eu não consegui Voltar para os dois Eu me lasquei, né Onde cai Deixa eu ver aqui rapidão É o que eu estou falando, né E aqui está totalmente Fora de mão Até que eu consiga Desativar essa câmera aqui Porque eu consigo passar a Olivia Tem jeito Vamos ver Essa aqui me arrebentou, hein Onde que ela ficaria bem Aqui, né Pronto Puts Ó, por exemplo, aqui é dois ainda por cima, né Bom, pelo menos a câmera acabou Vamos pra cá Não, aí não, gente Não Meu Deus, isso que deu ruim Puts Puts Agora dá ruim Quem consegue fazer alguma coisa aqui Tá Tá Perfeito E como que essa câmera reativou, cara? Rebobinado Rebobinado Como que esse cara surgiu, velho? Sinceramente, da onde surgiu esse cara, velho? Eu tive todo o trabalho aqui de tirar É algum cara que vai sair daqui Ó, ele tá vindo dali Tá, gente Quantos eu tenho? Não tem jeito Eu vou ter que dar uma outra solução pra isso Só que é no movimento dela Vocês, filhos Tá, eu vou ter que fazer o seguinte aqui com ela Vou ter que voltar ela pra lá Até que eu consiga ter segurança Fechar Ó Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Na verdade, né Que feio Vamos lá Terminar o turno Se não conseguir, gente O problema, gente É que é dois São dois caras me filmando Essa é a minha última tentativa Essa é a minha última tentativa, gente Eu não tenho mais uma outra solução Vou ter que rebobinar a última Ó Aqui eu tenho que quebrar essa segurança Tá bom Porque ela vai conseguir chegar Até ali, ó O que foi uma péssima ideia Não foi não Não foi não Tá tudo certo Vem aqui, Decker Na verdade, foi uma péssima ideia mesmo Nossa senhora, gente É Acabando, gente Vamos terminar o turno Pode matar Mata com o menino Gente, eu vou Chega uma hora Que você cansa disso Tudo que você faz Dá errado Pera aí Eu vou ajudar vocês Vem, me mata aqui Vai Então, termina o turno Pode matar Vai, vai Vai, vai Tá tudo bem Pronto Mata Pronto, tá bom Assim Tá bom Desse jeito Cara Tá fazendo tudo certinho Como é que pode Como é que pode Toda vez Eu faço tudo certinho O negócio Me rouba na cara dura Da onde saiu Aquele segurança Não tem Pra que aquilo dali Ai, que saco Cara Já mudou a sala Agora vem a parte fácil Ah, sério Eu vou Vou fazer o seguinte Aqui pra ela Vou deixar a camuflagem Pra ela Ah, cara Sério Tá tudo bem Bem protegido Ele decida A gente já começa desse jeito Vem pra cá A Olívia Incógnita Fecha a porta O que que você pegou Aqui Tá Terminal O turno Tá bom Vai Tomar tempo Caramba Nossa Nossa Cara Que raiva Meu Nem ferrando Gente Morri Que raiva Ah, cara Aí tu tá De brincadeira Gente Como é que você Me deixa Um guarda Na porta Desse jeito Isso Não existe Que raiva vou ter que rebobinar, não tem jeito não tá, vamos rebobinar, por favor pode rebobinar não, essa daqui você me tolou num ponto cara que não tem nem explicação sério cara, não tem explicação isso daqui não, 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 esqueci de pegar os pertences do cara gente vai não 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 só fechar essa daqui não 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 eu não 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 Tá saída, cara, pra tu tomar noção. Tá saída, cara. Tá saída, cara. Certo. Cara, eu não faço ideia de onde, de pra onde eu vou, né. Perfeito. Agora, não, você não. Então, primeiro, o décimo vem pra cá. Perfeito. Terminal tudo. O que que é isso? Tá. Não é por aqui pelo jeito, né. Vamos ver o que que nós temos aqui. Eu não tenho nada, cara. Tá, você fica aqui em cima do corpo qualquer coisa. Aqui eu não tenho saída. Então, a saída não é essa. Mas temos ainda muitas portas por aqui, gente. Deixa eu pegar aqui enquanto isso. Confitar que ninguém vem por esse lado ainda. Ai, não. 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 Não tem nada. Então... Não tem nada. Ué, não é aqui? Tá. Vamos descobrir onde que é, gente. Achei a saída. da gente, graças a deus. Olivia, vem aqui primeiro, e me pega o conteúdo desse cofre. Dá pra ela pegar um pouquinho mais, não dá? Vamos aproveitar, gente. Já ainda não está tão pesado assim o nível. Agora tá. Beleza? Calma aí que tem uma aqui. Tá bom? Pronto! Vamos lá. Vou pegar aqui. A Olivia. Pode ir pra cá. Vou terminar o último. A partir da agora que vira uma zona perigosa, o deck já pode começar a cair fora. Ainda bem que ninguém vem pra esse lado, né? Putz, vou viajar aqui nas ideias. Aguenta mais um pouquinho. Vocês já estão fazendo e bora, tá? Pronto! É isso galera! Bora! É nóis ou não é? É nóis ou não é? Eu disse que o aumento pode ter efeitos que podem diminuir a sua vida. Neste caso, eu diria que o aumento de não ter efeitos que podem diminuir a sua vida. Isso vai ter pior. Ufa. Continuar. Como que está aqui. Vamos aumentar. A sua agilidade. Nunca tem crédito suficiente. Vamos lá. Se a próxima ocasião. Não vai muito que ir ao ponto direto. Continua com os copos. Só que os possamos sobreviver. Mais cinco horas. E nós. Finalmente. Passamos para o dia três. Então se gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. Voltamos aí. Com a próxima parte do nosso Invisible Week. Praticamente indo para o dia três. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.